Muito bem, estamos agora chegando ao final do nosso programa, após uma mensagem maravilhosa, orações, muita música e agora ao final nós vamos terminar com chave de ouro, como nós sempre fazemos aqui no nosso programa Falando de Jesus, na Music Gospel, nós vamos orar ao Senhor, nesse finalzinho de programa eu mando um abraço para todos vocês que nos conhecem aí dos grupos do WhatsApp, todos que estão aí na Music Gospel, no WhatsApp também, no Telegram, agora nós estamos também no Telegram, estamos no Instagram, estamos no Facebook, estamos no Youtube, estamos no Tumblr, isso mesmo, também nós estamos no Twitter, em todas essas redes sociais você pode acessar a Music Gospel e ter mensagens, ter vídeos, ter áudios, ter muita coisa acontecendo nessas redes sociais quando se trata de Music Gospel Web Rádio e é um prazer muito grande ter vocês nessas redes sociais com a gente, se você está em alguma dessas redes sociais, procure a Music Gospel Web Rádio nessas redes e nós vamos estar agora orando, agradecendo a Deus por esse programa tão especial que nós fizemos, podemos realizar esta semana, oremos ao Senhor. Senhor, neste momento nós estamos aqui, primeiramente te louvando, te glorificando, Senhor. Já cantamos, exaltamos o Seu nome, Senhor, através das canções, através dos pronunciamentos que é que nós fizemos, as pessoas amigas que estão nos ouvindo, Senhor, elas que estão conosco, estão certamente, Senhor Deus, aguardando o momento de estar na Tua presença, através da oração e neste momento quando nós finalizamos este programa, nós estamos orando por cada vida, por cada pessoa, Senhor. Entregamos nas Tuas mãos os problemas agora, Senhor, entregamos nas Tuas mãos aquilo que é impossível para nós, mas certamente não é impossível para o Senhor. Por isso, ó Deus, nós temos a certeza de que Tu estás cuidando de nós. É assim, ó Deus, nós colocamos todas as nossas ansiedades diante de Ti. Senhor, vem unir mais, cada vez mais, o Teu povo. Vem dar comunhão, trazer aquele espírito de mansidão, de paz, de amor, de alegria entre os Teus servos, Senhor. Que nós possamos nos desvencilhar das maldades e sempre estar nos purificando cada vez mais o nosso coração. Que assim seja, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E é isso aí, agora fique aí, continue com a nossa programação normal da Music Gospel, que é 24 horas no ar, um show de adoração a Deus.